Gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra vocês que caíram de paraquedas, que não me conhecem, eu me chamo Liliane, sejam todos bem-vindos. Vou mostrar hoje aqui o vídeo na cozinha, quebrando, tirando o vitrô. Então, hoje aqui nesse vídeo vai ser mostrando mais a parte, como eu falei, tirando o vitrô do reboco da janela que eu vou fechar da americana. Espero que vocês gostem. Então, é isso, gente. Vamos para o vídeo. Então, galerinha, mostrando aqui um pouco da reforma pra vocês, né? Essa parte aqui que meu esposo está quebrando, era onde ficava o fogão e a pia de lavar louça. Gente, esse concreto estava dando um trabalho pra sair, meu Deus do céu. Demorou bastante pra meu esposo tirar essa parte. Depois de muito tempo que meu esposo conseguiu tirar essa parte aqui, gente, meu Deus, esse concreto estava dando um trabalho danado. Já estávamos super cansados de ficar quebrando esse concreto e nada dele sair. Transcrição e Legendas Pedro Negri E nessa parte que meu esposo está quebrando Era tipo estilo cozinha americana Aí ele já decidiu quebrar logo os azulejos que tem do lado Pra caso se der tempo hoje Ele já fechar essa parede Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu aqui varrendo Pra não fazer tanta sujeira do que já estava Meu marido está quebrando o pé da mesa Então está fazendo um pó Legenda Adriana Zanotto Esses azulejos mais pra frente também Eu vou arrancar tudo Depois que a gente fechar essa parte Eu vou fechar toda essa parte e vou arrancar, tirar todos esses azulejos Pra fazer nova reforma nessa cozinha Que era uma cozinha que vai ser um quarto Então eu vou também tirar logo esse ventrô Que é melhor Que já fica tudo sossegado A gente está eliminando as partes de quebrar Pra ficar com as partes mais fáceis A gente está indo para as partes de quebrar Tchau. 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 Então, decidi parar esse vídeo por aqui porque eu estou já muito cansada e meu esposo também e ele tem que descansar para ir trabalhar. Que ele trabalha também em outro serviço, né? Que ele trabalha em casa e fora. E aí, agora vamos fazer a limpeza, continuar esse vídeo amanhã e finalizar ele também amanhã. Espero que dê tempo de meu esposo acabar aqui essa parte dessa cozinha para finalizar esse vlog e postar para vocês assistirem à noite. Tá bom, meus amores? Bora para a limpeza? A hora melhor chegou. A hora de lavar o chão e deixar tudo limpinho para no outro dia. Tchau. 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 Oi gente, bom dia, como vocês estão? Aqui já é outro dia, hoje já é sexta-feira, oito da manhã, vamos iniciar esse vídeo logo cedo pra acabar essa parte e colocar o vídeo hoje mesmo pra vocês assistirem, espero que vocês gostem desse vlog, se vocês gostarem comentem, compartilhem, se inscrevam, não esqueçam de deixar seu joinha pra fortalecer o canal e comentem que eu vou responder a todos, me falem de onde vocês estão vendo esse vídeo. Então aqui meu esposo já vai fechar essa parte, que é o lado da sala e acabando esse lado ele já vai rebocar também pra deixar finalizado, pra secar, pra secar o cimento e deixar tudo prontinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu já vou editar pra vocês assistirem hoje mesmo, sexta-feira, que é o dia que acabou esse vídeo. Tchau, 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 tchau. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos para os próximos vídeos, que é o diário da obra, né, da reforma. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, comente, compartilhe. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.